Agora a gente dá um giro pela FENATRAN, o salão internacional do transporte que agitou São Paulo nesses últimos dias. O repórter Fernando Riquetti mostra os novos implementos que vêm por aí. Não foram só os caminhões, utilitários, modelos ou sós de adulto patrão que chamaram a atenção do público que percorreu os corredores da FENATRAN. Os implementos rodoviários também foram destaque e cada um com sua particularidade. A Truque Van, por exemplo, se especializou na categoria Soluções sobre Rodas, fabricando implementos para diversas finalidades. É sempre assim, alguém imagina alguma coisa, um empreendimento, a gente tem aqui choperia móvel, temos uma loja móvel pequenininha, para o cara que quer iniciar um próprio negócio com 100, 200 mil reais, tem ferramenta. Com ferramentas e criatividade, o céu é o limite. Até Camarim Móvel essa turma já fabricou. Durante a Copa do Mundo, 22 caminhões como esse daqui vão estar nos estádios onde serão realizados os jogos da Copa do Mundo. Vocês já foram entregues, foram testados durante a Copa das Confederações. Olha só o detalhe, lá em cima, 14 câmeras fazem o monitoramento de todo o perímetro. As imagens vão via satélite para uma central da polícia, onde as autoridades avaliam a ocorrência e tomam as providências possíveis. Essa turma aí também, ó, resolveu inovar. Puxou o eixo móvel dianteiro lá para a rabeira. Ah, para que isso? Nós somos contra toda a tendência de mercado de ter colocado o eixo atrás, porque nós descobrimos que, colocando o direcional na traseira, você ganharia menos espaço para poder fazer a curva. E a conclusão foi que você ganha mais 3 metros colocando o direcional atrás. E isso foi um dos motivos que a nossa engenharia optou em trazer o eixo para a parte de trás, e não para o primeiro eixo. Com ele, a roda exterça até 20 graus, reduzindo as chances da carreta invadir a pista contrária numa curva, por exemplo. Sem falar na economia de Peneus, hein? Justamente, você consegue economizar. Porque, geralmente, a Vandeleia, ela dá um desgaste de mais ou menos de 80 mil quilômetros, de 80 a 100 mil. Tem clientes que já estão falando de 240 mil sem precisar de troca. Então, fazendo as contas, aí a gente tem um ganho considerável. Outras empresas foram além. Eles banjaram na tecnologia na hora de desenvolver um quarto eixo eletrônico. Tem até peça de avião no meio. Os quartos eixos que rodam no Brasil hoje, todos eles são com mangas e eixos, com barras e ligações. E barras e ligação, tudo que é mecânico, tem desgaste. Tudo que tem desgaste, vai gastar pneus e vai gastar outros sistemas. E esse sistema que nós trouxemos para o Brasil, ele é eletrônico e com sistema hidráulico. Então, ele faz o autoalinhamento sem desgaste de pneus. A Rondon trouxe uma parte de sua família de produtos, conhecidos da turma do trecho. A gama de produtos está bastante grande, mas nós procuramos trazer um pouco de tecnologia em cada produto aqui. Nós destacamos, por exemplo, no caso do nosso semi-reboque basculante deslizante, que além do ABS de série, que vem com eixos distanciados, e foi incluída a opção do inclinômetro de série, para garantir segurança na operação. Quer dizer, ele, por um agregado tecnológico, por um sensor eletrônico, ele consegue perceber uma operação insegura. Ele não permite que o usuário não perceba esse risco e ele desaciona o equipamento de fábrica. A Ibiporã apresentou seu semi-reboque frigorífico para 84 metros cúbicos de carga gancheira e a sua nova linha de baús frigorificados. Esse baú aqui é todo revestido em poliuretano. Conserva por mais tempo a temperatura aqui dentro do baú. Para você ter uma ideia, já faz uma semana que esse baú aqui está aberto e a carne, nem cheirar mal ainda está. Deixa eu levar para fora, dividir essa coisa boa aqui. Tá, turma? Segura aí para a gente fazer um churrasco daqui a pouco aí, ó. Tá pesado aí ou não? Ó, toda essa turma aqui de estradeiros aqui, eles não trabalham com transporte de carne de porco nem de boi. Todo mundo aqui transporta peixe, ou do Rio de Janeiro, ou então do Sul do Brasil, direto aqui para o CEA GESP em São Paulo. Américo, sempre importante para o caminhoneiro estar antenado a essas novas tecnologias, principalmente para vocês aí que transportam o peixe nosso de cada dia? Positivo. Esse baú é até bom para nós agora com essa restrição que nós temos aí na marginal, então ele proporciona para a gente uma segurança maior. Caso atrase a carga, ele conserva melhor a carga. Teve já muito estradeiro, amigo seu Alexandre, que já perdeu carga por conta de ficar parado aí na marginal, por conta de restrição? Com certeza, devido às vezes ao trânsito, à greve, né? O pessoal perdeu o produto, camarão, outro tipo de peixe também, chegou no mercado aí fraco de gelo, né? Então a gente tem que já começar lá de trás, vendo um caminhão melhor, um baú melhor, que vai segurar o produto, para chegar na mesa do consumidor um produto adequado para comer. A gente conseguiu conhecer o material deles e a conservação está bem melhor hoje para nós. Hoje estamos entregando a mercadoria com um pouquinho mais de qualidade. Outra paranaense que marcou presença no Anhembi foi a Noma. A empresa trouxe soluções interessantes para a construção civil e o transporte de grãos. A Noma vem trabalhando já há três anos, estudando profundamente a aplicação do alumínio no segmento de implementos rodoviários. Então a nossa política, nosso objetivo é usar com inteligência ou material. Então nós temos aí um basculante 8x2. Nessa configuração, dá para puxar até 37 toneladas de carga líquida. E nem precisa se dar ao trabalho de lonar a carga. Passa a apertar um botão e ela corre livre, leve e solta. Os freios ABS, item obrigatório nos implementos a partir do ano que vem, fecham a série de agregados tecnológicos. Fernando Riquetti, repórter Brasil Caminhoneiro.